Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sentiram uma diferença hoje? Você percebeu alguma diferença, Anderson? Emília, Emília, Emília! Hoje a aula não é com Pró-Maria, hoje a aula é com Boneca Maria. Gostou, Anderson? Gostou? Ai, eu tô toda trabalhada no look, gente! Vamos lá? Nossa aula, Anderson, de número 61! Vamos lá? Sacode a poeira aí que eu quero ver a animação em vocês. Cadê a animação, Anderson? Animado? Vamos que vamos pra essa aula, vamos lá! Hoje, dia 25 do mês 5 de 2021, nosso tema da semana, o brincar é direito de quem? Direito da criança! É direito de Anderson? Negativo! É direito da Pró? É direito do seu que tá aí em casa assistindo a gente! Vamos lá? Nossa área de conhecimento interdisciplinar, matemática e ciências da natureza. Pró-Maria e Anderson aqui com vocês, juntinhos, né? Juntinhos, sempre lado a lado! E mais uma aula com vocês! Todo mundo esperto e o que será, Anderson, que vamos aprender hoje? Você estudou? Eu sei que você estudou! Vamos falar de quê? Que o brincar é de hoje? É de ontem? O que é que vamos aprender? Vamos falar, Anderson, sobre a matéria-prima que faz esses brinquedos que a gente conhece aí tão bem. Bom, produzimos aqui essa semana, né? Já alguns brinquedos, vamos produzir mais e mais. Mas você já parou pra pensar, né? Sobre... Será que esse brinquedo é feito de quê? Quanto tempo ele leva pra ser produzido? Você já parou pra pensar, Anderson, sobre essas coisas? Não? Pois hoje é a aula exata pra você aprender sobre a produção de brinquedos. Esses brinquedos aí, a bola, a minha bonequinha, Josefay e Josefina, Ela é feita de quê? Vamos lá? Bom, para começar, a prova vai falar sobre algumas coisas bem gerais. O ato de brincar acompanha o homem desde o início da sua história, não é isso? Inclusive, a prova vai falar aqui com vocês. Existem brinquedos que a gente vai aprender na aula de amanhã, tá? Que existem aí desde a pré-história, né? Onde as crianças aí já desenvolveram esse hábito de brincar. Mas a gente só vai aprender amanhã. Bom, com a criatividade dos inventores, né? Essas pessoas aí que inventavam esses brinquedos e brincadeiras, né? Os inventores de brinquedos. Troncos, pedras, bambu, palha, louça, vidro, areia. Uma infinidade de materiais foi utilizada aí no decorrer dos anos para levar alegria, desafio e universo de fantasia para crianças de todas as épocas. Eu sou uma criança desta época, tá? Anderson, desculpa aí para você. Vamos lá. Então, de modo geral, os brinquedos, eles podem ser produzidos aí de diversos materiais. Bom, desde o século XX, esses dois X aí, algarismo romano, que significam 20, né? A indústria de brinquedos conseguiu o quê? Atingir a escala global, levando bonecas e jogos de tabuleiro. Antes, privilégio que era da nobreza, ou seja, privilégio de quem tinha dinheiro. Tipo o Anderson que ganhou na Mega Sena. Então, Anderson, você agora é da nobreza, tá? Bom, para as famílias de todas as classes sociais. Quando a indústria vem, o preço do brinquedo, ele abaixa que todo mundo acaba podendo comprar brinquedos. Então, as crianças, elas começam a ter brinquedos com mais frequência porque agora é mais barato. E o que é maravilhoso, né? Eu, particularmente, gosto de coisas baratas. E boas, que fique claro. E você, Anderson? Também? Muito bem. É importante, gente, lembrar o seguinte. Que até hoje, até os dias de hoje, ainda existem carrinhos de madeira. E que, inclusive, vocês podem, com a ajuda de um adulto, obviamente, produzir um carrinho de madeira. E bonecas de quê? De porcelana. Que são essas bonecas com esse roxinho bem delicado. E que se cair, obviamente, ela vai quebrar. Que é diferente da boneca de plástico, que ela pode cair, que não quebra. Tá? Bom, mas os brinquedos, né? Como a gente conhece hoje, ou seja, fabricado por uma indústria e comercializados pela internet, em lojas como as americanas, Le Biscuit, bom preço que tem aqui na cidade, são, em sua maioria, feitas de plástico e polímeros, né? Que é um produto que se assemelha ao plástico, que é a contribuição de quê? Da indústria do petróleo. Anderson, meu amigo, você sabia que o plástico vem do petróleo? Sabia? Eita, menino danado de inteligente! Pois é, esse daí hoje... Hoje ele não vai regular, não. Não vai receber esse comportamento regular, não, gente. Ele hoje tá nota 10. Pois é. O petróleo, na verdade, ele também, fora gasolina e outras coisas, ele também dá origem ao quê? Ele é... O plástico é um derivado do petróleo. Bacana, né? Pois é. E esse carrinho aqui, ele é feito de plástico, né? Bom, a escolha do material para a confecção dos brinquedos segue uma regra que ela é fundamental. Segurança, certo? A gente tem que se preocupar com a segurança de quem? De vocês, certo? Então, por isso que na caixa dos brinquedos vem lá a faixa etária, de zero a três anos, né? Até seis anos. Então, por isso, porque o brinquedo pode conter partes pequenas e vocês podem engolir, se machucar, depender da idade de vocês, certo? Pesquisadores se concentram em desenvolver materiais antialérgicos. Ou seja, que não vão causar o quê? Alergia, né? Materiais confortáveis e laváveis. Por que laváveis? Por quê? Sujou, lavou, principalmente nesse período de pandemia. Olha a importância do brinquedo ser lavável para você poder lavar, não é isso? E manter a sua segurança, né? Sobretudo isso aí para as crianças menores, porque crianças maiores como vocês conseguem desenvolver, ficar atento a essas coisas. Bacanas demais. Eu imagino aí que ninguém nem tinha parado para pensar nessas coisas. Bom, temos brinquedos que a Pró já falou com vocês feitos de madeira. Olha que bacana, madeira, né? Aqui ainda, né? Utilizada em versões de jogos de tabuleiro. Lembra do banco imobiliário? Pronto. Ou peças complementares de instrumentos musicais infantis, né? Vocês tocam alguma coisa? Você toca, Anderson, alguma coisa? Algum instrumento musical? A Pró também não. Inclusive, vocês já sabem que eu sou péssima nisso, né? Só batuque? Só batuque. Aqui a gente só faz batuque, né? Uma preocupação com esse tipo de material é o tratamento recebido. Como umidade e cupim. Porque a madeira, quando ela fica úmida, ela acaba criando o quê? Mofo. E precisa ser limpa, né? Ter cuidado com madeira aí. Certo? E cupim também, que é aquele insetozinho que acaba o quê? Se alimentando por? Pela madeira, né? Aí come a madeira. Bom, vale observar também, né? Se a tinta aplicada... Olha o cavalinho de madeira aí. Se a tinta que foi aplicada sobre a madeira, ela é atóxica. Ou seja, não vai fazer mal pra vocês, né? Bom, o Inmetro, né? Que é uma empresa aí que regulariza tudo isso, que fiscaliza tudo isso, e emite certificado dizendo, olha, esse produto tá ok. Não vai prejudicar nenhuma criança. Bom, produtos certificados pelo Inmetro devem trazer essas informações aonde? Na embalagem. Vai ter lá. Certificado pelo Inmetro, tá? Não é lavável, certo? A madeira, você precisa passar um pano úmido, porque quando você lava, ela pode vir a estragar. Não é lavável, é indicado para crianças de mais de três anos, certo? Então, plásticos, plá, plásticos, né? Bom, a indústria de brinquedos deve sua popularização, ficou popular por quê? A utilização de materiais plásticos na composição de seus brinquedos. Porque o plástico, ele acaba sendo mais fácil de ser fabricado, de ser manuseado, do que a madeira, que precisa de o quê? De uma atenção e é o que é uma produção artesanal e linda, que a gente já falou sobre isso. Desenvolvido a partir do petróleo, né? O plástico, ele tem diversas, né? Variantes. Inclusive, aí na casa de vocês, é só vocês observarem e verem que o plástico, eles têm o quê? Vários tipos aí na sua casa mesmo. Não é isso? Bom, a utilização do plástico vai desde pequenas peças internas a corpos de bonecos articulados e uma infinidade de outras aplicações. Enquanto a Pró vai falando aqui, a Pró vai pedir a auxiliar dela, a nossa coordenadora, para pegar a bonequinha ali para mostrar para vocês. Pró? Pró, Vânia vai buscar a boneca ali para ela mostrar. Vamos ver se acha a Josefina aí também. Josefina fugiu. Bom, esses plásticos, na verdade, eles tanto estão do lado de fora dos brinquedos, como na parte interna. Olha só essas imagens que tem aí. A gente tem um barco, né? Que é feito aí de plástico também. Josefina chegou, gente! Olha ela aqui! Pode vir, Pró. Olha só. Vou de táxi, cê sabe, tava morrendo de saudade. Ó, a Pró, Vânia chegou, gente! Chega mais pra cá, Pró. Então, assim, são várias coisas, né, que podem produzir brinquedos. Olha só. Uma bonequinha aqui que a Pró trouxe, né? Tá meio descabelada a boneca, mas a Pró vai arrumar pra vocês. Pronto. Ah, aqui, olha. A perna dela, ela é produzida de quê? Olha, Anderson, gente. Olha, tem um Anderson também. Aqui, ó. Oi, amiguinho. Como você tá? Eu não vou. É a semana do brinquedo. Vamos lá. A boneca aqui, né, as pernas dela é produzida de um tipo de plástico, que é o quê? Bem mais resistente. Os braços também. E olha só, as bonecas, né, eles vieram o quê? Em um carrinho. Tão ouvindo barulho? Dá pra ouvir? Produzido o quê? De plástico também, né? Mas, obviamente, que o carrinho, ele não é todo produzido de plástico. Ele tem outras estruturas aqui por dentro. Né? Já pra eu botar ela aqui no cantinho. Bom, o corpo do brinquedo, ele fala aí, os articulados, e uma infinidade de outras aplicações pro plástico, né? Bom, a indicação por idade segue novamente o critério que é de segurança. Lembra que a Pró falou? Olha aí o que a Pró colocou. Olha o selinho aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha o selinho aqui do Inetro, tá vendo? E que aqui do lado, ó, tá dizendo o quê? De zero a três anos. Pode? Não. Tem aqui um xizinho dizendo que, ó, o tracinho dizendo que é proibido. Tem aí, Anderson? Isso aí na caixinha, tá vendo? Bota mais próximo pra ver se consegue. Aí, tá vendo na caixinha do brinquedo que o Anderson tá mostrando? Pronto. Isso aí vem mostrando o quê? A idade que pode utilizar esse brinquedo. Nesse caso aqui desse brinquedo, tá dizendo que de zero a três anos não pode, porque tá o sinalzinho como se fosse uma placa de trânsito e marcado que não pode. Certo? Vamos lá. Bom, aqui. Além de evitar peças pequenas ou que possam se soltar no caso das crianças com menos de três anos, observe se o brinquedo ele é certificado pelo Inmetro, que foi o que a prova falou. Brinquedos feitos inteiramente feitos inteiramente de plástico podem ser o quê? Lavados, o que é muito importante pra gente agora nesse período, tá? Bom, vinil, né? parece um plástico mas é meio que uma borracha. É, lembra esses mordedores, esses brinquedinhos de apertar. É muito utilizado em corpos de bonecas, né? Por exemplo, aqui. A cabeça da boneca ela é o quê? Ó, molinha, tá vendo? Feita de vinil, né? Corpos de bonecas e brinquedos para bebês como chocalhos e mordedores. Para as crianças fazer uma delícia. Por que o quê? Macio. Por que que é uma delícia? Porque a criança quando tá nascendo lentinho, ela vai morder e pra ela aquela sensação é como se estivesse coçando, né? Para os pais é uma tranquilidade porque é atóxico, não faz mal e é o quê? Lavável. Pode ser lavável se cair no chão é só lavar. Fibra, né? Tecido e enchimento. Agora vamos falar sobre Josefina. Né? Ó, ó, Bom, bonecos, né? E alguns brinquedos educativos como livros, brinquedos, né? Utilizam tecido que é o caso de Josefina que é uma boneca de tecido. Ela é uma boneca toda feita de pano, tá, gente? E com enchimento, esse enchimento que tá aí na foto, então a Josefina a gente pode apertar, tá? Utilizam tecidos, algodão e chita principalmente para criar as roupas e corpinhos dos bonecos que é o caso de Josefina. Mas existem brinquedos como esses aqui que eu tava brincando com o Anderson, né? Esse aqui, ó, cadê o seu Anderson? Esse aqui, ele também é feito de quê? De feltro, que é uma espécie de tecido, tá? E ele é o que? Ele permite essa construção, são brinquedos educativos e aí você brinca, a gente vai aprender a fazer fantoche também aqui, viu Anderson? E aí aqui, você pode brincar com ele e ele é o quê? Maleável e pode ser lavado também porque é feito de tecido, tá? Vamos aqui. Bom, o enchimento, né, padrão do mercado hoje é a fibra atóxica, né? Que é essa fibra aqui que a Pró contava aqui nessa imagem. Deixa eu até voltar aqui porque a imagem daqui desse slide sumiu. É essa daqui, tá? que é o que fica dentro dos ursos de pelúcia, das bonecas de pano, certo? Então, esse enchimento, ele é o enchimento padrão do mercado que é chamada de fibra, né, atóxica. Por quê? Porque não causa nenhum tipo de alergia. Nos dois casos, né, a lavagem é indicada mas em espaço de tempo maior do que o plástico para evitar desgaste. Vamos pensar aqui. Se é um tecido, né, vamos imaginar a sua roupa, você fica lavando todo dia, você dá um espaço de tempo. Assim tem que ser com os brinquedos que são feitos de tecido, que são feitos de pelúcia e que tem esse enchimento porque senão eles vão rasgar com o tempo e se desgastar. Ficar feios. Pelúcia, né, pelúcia é um tecido feito de lã, seda, algodão ou fibra sintética. Quem aí tem um brinquedinho de pelúcia ou quem nunca teve, você teve, Ana? São brinquedos de pelúcia? Você não teve, Ana? Poxa, gente, fiquei triste por ele. A Pró teve vários ursinhos, vários coelhinhos, sapinhos, né? Bom, a principal característica é apresentar um lado liso, que é o verso, a parte de trás, e um outro felpudo, que é aquela parte macia que a gente pode abraçar, né, e sentir no ursinho de pelúcia. Os bichinhos de pelúcia, eles são feitos com este material, né, do qual herdaram o nome. Por que o ursinho de pelúcia? Porque eles são feitos com? Adivinha? Adivinha? Você consegue adivinhar, Anderson? O nome do urso é o urso de pelúcia. Ele vai ser feito de quê? De plástico? Não. Ele é feito de pelúcia. Vamos lá. É claro, né, que a brincadeira não ficará mais ou menos divertida em função do material do brinquedo. É óbvio, né? Eu tenho, a Pró trouxe aqui vários brinquedos, mas o que é que faz a brincadeira ficar divertida, né? A imaginação de você poder brincar com seus amiguinhos, né? Para construir um universo muito maior do que o quê? Do que esse plástico, do que o vinil, do que a fibra. O brinquedo, o material de que é feito o brinquedo, não importa. O importante é o quê? A diversão. Os brinquedos que a gente fez aqui esses dias, a gente já utilizou vários materiais. Só que o que é importante? A diversão. Como a gente fica feliz na hora de brincar, né? Bom, além, é claro, da substância mais preciosa do mundo. Importa se é plástico, Anderson, se é papelão, se é vinil, tecido, pelúcia, não. Não vai importar o quê? A imaginação e a fantasia. Vocês precisam utilizar o quê? Usem muito a imaginação na hora que forem brincar. Construam histórias na cabecinha de vocês. Imaginem uma outra realidade. Brinquem e se divirtam bastante. Usem muito a imaginação. Bom, a Pró falou sobre os materiais, certo? Mas esses materiais, né? Eles são fabricados, certo? E utilizados na fabricação desses brinquedos. Bom, existem tipos de fabricação. Primeiro, a domiciliar, certo? E que é feito o quê? Em casa. No caso de Josefine, Josefina, né? Josefina, ela foi o quê? Uma fabricação domiciliar, porque a própria Josefina onde? Na casa dela. A própria costurou Josefina com todo amor e carinho para ela ficar assim, charmosérrima, tá? Pronto. No período que o comércio não estava tão desenvolvido como é hoje, não. Hoje o comércio é absurdo. As produções em geral elas eram voltadas para o uso próprio, assim como os brinquedos. Então as mães faziam os brinquedos para os seus filhos, as avós, as madrinhas. Então essa produção era o que é dentro de casa. Se construíam os brinquedos dentro de casa para serem utilizados dentro de casa. Né? E a única finalidade era o quê? Ser utilizado ali naquele local. O carrinho de madeira que era produzido em casa era para ser utilizado ali. os objetos da casa eles eram utilizados para desenvolver as brincadeiras e os brinquedos. Tá? Então não tinha essa ideia de se comercializar de se vender ou de se comprar um brinquedo. Bom, fabricação para o comércio, né? Surge a burguesia e o pessoal com o dinheiro, né? E o desenvolvimento mais aprimorado do comércio. Então o comércio ele começa a crescer mais e mais as pessoas começam a disseminar na verdade a ideia do comprar e do vender a propagar essa ideia do comprar e do vender. Muitos artesãos se voltaram para a produção de brinquedos com o intuito de obter lucro com a sua venda. Então as pessoas começaram a observar olha, se eu fizer esse carrinho aqui ao invés de fazer só um para o meu filho eu fizer quatro eu posso deixar um para o meu filho e vender três e ganhar esse dinheiro. Bom, tais produções eram feitas manualmente como essa da imagem que ele está fazendo esse aviãozinho de madeira. Sem o auxílio de máquinas ou que demandavam um tempo considerável. Então, produzir José Fine me levou o quê? Dois dias fazendo essa danadinha. Mas se isso aqui fosse feito em uma indústria logicamente ela seria produzida bem mais rápido e muitas outras José Finos, né? Bom, a fabricação industrial. O que é a fabricação industrial, né? Com a chegada da indústria a produção que era feita em casa, né? E tinha o quê? Começou na verdade a cair em desuso porque as pessoas precisavam sair para trabalhar já não tinham tanto tempo para produzir esses brinquedos. Ela começa a ficar o quê? Em baixa e começa a dar lugar para uma produção em larga escala aonde? Nas fábricas. Por quê? O tempo a Pró vai fazer um comparativo aqui. A Pró levou dois dias para fazer José Finos, certo? Só que essa boneca aqui, essa outra aqui, ela foi feita em dois dias? Não, ela foi feita o quê? Em instantes, em poucas horas, bem mais rápido, certo? Então, essa foi produzida de uma forma artesanal e essa foi produzida o quê? De uma forma industrial. A Pró não vai conseguir fazer uma boneca dessa, porque ela não tem como fazer uma coisa dessa de plástico. Já essa, a Pró teve como fazer e levou muito mais tempo. Certo? Bom, o auxílio das máquinas e a contratação de diversos empregados, várias pessoas trabalhando ao mesmo tempo para produzir, agilizou o tal processo até chegarmos ao ponto que estamos hoje, né? Onde as bonecas e os carros e os aviões, patins, e qualquer que seja o brinquedo, ele é produzido o quê? É muito mais rápido, não é? Bom, para saber quanto tempo essas maneiras de produzir um brinquedo levam, precisamos saber o quê? Das horas, não é isso? Saber as medidas de tempo. Você já parou para pensar as diversas maneiras que o tempo, ele é... Ele é medido, Anderson? Pois é, podemos medir o tempo em dia e noite, não é isso? Por exemplo, a Pro agora, fazendo essa gravação em quê? Durante o dia, mas você aí em casa pode estar assistindo durante a noite, é quando a gente não tem a luz solar. A gente falou isso naquela nossa aula do Planeta Terra, lembra disso? Você lembra, Anderson? Foi quando você teve comportamento regular, vou lhe lembrar agora, tá vendo? Pronto. Então, a gente pode medir pelo dia, pela noite, a gente pode medir pelos meses. Em qual mês a gente está? Olha, quais são os meses do ano? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. São os 12 meses e os meses eles têm 30, 31, 28 dias que é o caso de fevereiro, exceto no ano que é de sexto que ele vai ter 29. os dias da semana. Então, isso também mede o tempo, não é isso? Domingo, que é o primeiro dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, os dias da semana. E temos o quê? Os anos, o ano aí que tem 12 meses, não é isso? Então, tudo isso é o quê? Para medir o tempo. Você já parou para pensar quanto tempo o tempo tem? E aí, Anderson, quanto tempo o tempo tem? Pois é, você sabe, você sabe os tipos de relógio? Você sabe, existem vários tipos de relógio, tá? Relógio digital, relógio analógico, relógio de ponteiro, relógio solar. E você, Anderson, sabe olhar as horas, né? Sabe olhar e dizer, hum, eu vou dizer a hora correta? Você sabe, Anderson? Pois é, vou te mostrar um relógio aqui agora. Olha os tipos de relógio aqui. O primeiro, né, é um relógio solar, que aí a medida que vai fazendo a sombra, que ele vai marcando as horas. O segundo aqui é um relógio digital, tá? Já vem dizendo aqui 23 e 8. E aqui temos um relógio de ponteiro. Olha só, tipo este aqui. Ai, porque ele é chique. Ai, desculpa, eu tenho um maior. Tenho um maior. Eu tenho um maior. Você tem um desse tamanho? Ai, desculpa, senhor, que ganha na Mega Sena que tem um relógio de ouro. O meu é grande. Eu sou maior. Olha, isso aqui, né, o Anderson se amostrou aí, disse que ele tem um relógio digital e analógico, né? O digital, que seria assim, e o analógico ou o relógio de ponteiro é esse daqui. A Pró trouxe aqui um relógio pra vocês pra mostrar, olha só, ele vem contando aqui 12, né? Depois 1, 2 e vai dando a volta até aqui com os numerais de 1 a 12. Por quê? O dia ele tem 24 horas e ele é dividido em dois períodos de quê? De 12 horas, certo? Pronto. Esse aqui, a Pró vai trazer aqui mais brevemente, olha só, estão vendo? Temos dois ponteiros, né? Deixa eu chegar só um tiquinho aqui pra ajudar vocês. O ponteiro, ops, o ponteiro maior, que é esse aqui, ele vai contar os minutos. E o ponteiro, esse aqui, o ponteiro menor, ele vai contar as horas. Em minutos, uma hora, ela vai ter o quê? 60 minutos. A Pró vai até passar pro próximo slide aqui pra explicar isso pra vocês rapidinho. A Pró não vai explicar muita coisa com relação às horas porque a gente vai ter uma aula dedicada só a isso, tá? Então, vamos aqui. O ponteiro maior, que é esse aqui, marca os minutos. O ponteiro menor, que é o vermelho, vai marcar o quê? As horas. Então, vamos lá. Eu tenho em um aqui, ó, uma hora, duas horas, três horas, quatro horas, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze horas. E de minutos, eu vou contando de cinco em cinco, ó, cinco, dez, quinze, vinte, ó, vinte e cinco, trinta, trinta e cinco, quarenta, quarenta e cinco, cinquenta e cinquenta e cinco. Até dar o quê? O completo, não é isso? Que é aqui no doze, que vai ser, se os dois estiverem aí, vai ser o quê? Meio dia ou meia noite. E aí, Anderson, o que é que você achou de aprender sobre o tempo? E aí, Anderson, bora? Legal, né? E agora, que tal, né, olhar com mais atenção para o reloginho que você encontrar em casa e começar a pensar, nossa, quantos minutos tem uma hora, Anderson? Sessenta minutos? Então, eu preciso o quê? De sessenta minutos para fechar o quê? Uma hora, tá? Então, vamos aqui. Bom, os nossos recadinhos que a gente não pode esquecer é o quê? Lavar a mão. Lavar uma mão, lavar outra, lavar uma mão. lavem as mãos, lavem entre os dedos, olha se a unha está bem limpinha, tá? Usem álcool em gel, usem máscara, fiquem bem guardadinhos para que em breve a gente possa dar aquele abraço bem apertado, tá? Faz por hora, vamos ficar todo mundo guardadinho, se cuidem, cuidem de quem vocês amam, tá? Um beijo da... Ah, é? Vamos brincar, Anderson, a gente não brincou. Eu sou quem? Qual é o meu nome? Eu sou a boneca Maria e quem? Vamos mandar o nome. Ah, outra é a Josefina, esse aqui vai ser? Pedrinho. Gostei de Pedro. E o seu vai ser quem? Zezinho. Zezinho tem um bubu. Olá, Zezinho. Tudo bem com você? Você gosta? Se despedir? Tá. Tchau, gente. Tchau. Até a próxima aula, gente. Um beijo. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.